Pessoal, ações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fox E hoje estamos trazendo God Drop Um jogo onde você é uma munição, um projétil Você é um projétil Onde você basicamente vai bater nos inimigos Ao invés de tentar evitá-los Você vai bater nos inimigos Que é o ramming, chamado de ramming Enfim, esse jogo é um prólogo Ele não tá disponível, então eu baixei na Steam Porque parece ser interessante E vamos testar, né? Lembrando, estamos em live na TwitchFoxMating, links na descrição Quem quiser participar, fique à vontade Quem quiser também curtir o vídeo, inscrever no canal, fiquem à vontade Então vamos lá Avançar, botão esquerdo no mouse Virar, movimento no mouse Tá, é legal que eu tô lendo, né? Dando perfurante foi alterado para ser... Tá Quanto menor o volume de sangue, maior o poder de ataque Dando de impacto também tá a 10 por nível Botão de interagir Ah Toma Ó É cuidado quem tem problemas com epilepsia, tá? Cada vez que eu bato no meteoro é 20 FPS Tá, por que que eu estou quebrado? Não Ah Eu estou quebrado Não Ah Sério que eu tenho energia? Imaginei que um jogo onde você faça isso Você tem energia Acho que não é nem para a gente destruir os asteroides, na verdade Hum, é isso mesmo Legal, 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 legal Ah, é Os inimigos usam energia, né? Aumenta a duração da cauda Depois do jogador ele tem invencibilidade, não É, velocidade de movimento, né? O que é isso aqui? Botão para acertar... Ah, tá Nós vamos escolher a fase que nós queremos Ataque É, se você matar os inimigos, você recupera energia Mas é legal, interessante o conceito Isso aqui vai me dando o que? Bom Taxa de acerto crítico Dano crítico aumentado Muda, aparece o dano Quanto maior o tempo do presenso, o maior o dano Segundo É, isso aqui é para quem tem muita vida, né? Vamos com taxa de acerto crítico, claro Vamos um de defesa Isso aqui está mais parecendo o jogo para mobile do que para computador, né? Me dá umas travadinhas Após o impacto causar dano Eu estou tentando ler, mas ele não deixa Tá, dano recebido, reduzido para 90% O que? Vou com essa armadura de conversão, vai Oh, oh Cara, é bem interessante, viu? Ai Ai, vocês não poderiam me atingir, né? Se eu estiver dentro do... das naves, né? É... GG, né? Eu vou conseguir passar Tá bom A quantidade de detritos Dos dois inimigos aumentou Não sei por que os vídeos trituradores e sites de vídeo parecem tão descompressivos Ah, tem piadinhas, olha A quantidade de detritos após as explosões inimigos aumentam Ué Aumenta o tamanho do jogador Aumentou alguma coisa? Porque eu não vi nada Toma É satisfatório Né? Mas assim Ele... ele tá um jogo Que o... Não é feio, tá? Mas o gráfico dele Pra mim tá um pouco genérico Tá... na verdade tá bem genérico Não é nem a questão do gráfico ser feio Nem nada, tá? Mas o que ele tá aparecendo Ah, vou pegar umas coisas aqui no... no storefront da... da Unreal Que com certeza é o real isso aqui, né? É... eu posso estar enganado Pode ter units Mas enfim Vou pegar algumas coisas aqui E tipo... vou lançar o jogo Pra mim parece isso Tem algum problema nisso? Não necessariamente, né? Mas de novo Ele... ele parece um jogo nem indie Ele parece um jogo amador Talvez se diminuísse um pouquinho o blue Ou um... sei lá É... não tem como eu evitar a dana Ai... ih... eu ri Eu vou pôr, ok? Não! Ah... Tá muito... Claro Eu gostei do conceito Agora vai aparecer mais 200, né? Eu não recupero vida, né? Ah... 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 Esse aqui acabou Aqui acabou Ah... 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 Mas ele falou que é roguelite, né? Então... Não gostei dos upgrades, né? Ah... Destrua uma nave especial Porque a conquista reforçar Olha, eu acho que vai ficar um vídeo bem curtinho, mas... É interessante... É interessante... Essa questão de você destruir a nave internamente assim, você ser uma proca, né? É interessante... Mas eu não senti muita firmeza, né? É... É bobinho, pra mim é um jogo browser, você joga um pouquinho assim e tal... Claro que isso aqui é um prólogo, é um demo, é um demo, é tudo... Hoje todo é prólogo, não é demo, não é prólogo... É... É... Pode ter mais atualizações, pode ter mais atualizações, pode ter algo que não seja tão básico e asset padrão assim, né? Do... Do... Da... 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 Sei lá... Da Unreal... É legalzinho, mas... Vamos ver como vai ser o jogo mesmo Pra mim é muito genérico, parece ser um asset flip Ou seja, é tudo... Ó, pega isso aqui tudo de graça aqui no Storefront e lança o jogo Acho que não é por causa dos... É... Do... Dos estilos das naves e dos tiros e tal, então acho que não é isso Mas ele é muito genérico, parece aqueles jogos mesmo, tipo de 10 reais Que eu trago pra vocês e falo assim, meu Deus, olha isso aqui, gente É... Tipo... Eu nem trago mais, porque é mais negativo do que positivo Eu não consigo simplesmente... Ah, nossa... Tem um jogo aí de dragões que eu lancei, que era o criador dos dragões Do que o dragão Taker quer, sei lá Não dá Não dá, é muito negativo Porque... Tá, não é o jogo legal É um jogo muito básico Muito genérico, né Mas beleza Então vou deixar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos por terem assistido Dúvidas, críticas, questões Curtir ou compartilhar Na inscrição do canal fica a cargo de vocês Deixem os comentários que vocês acham Eu vejo vocês nos próximos vídeos Obrigado a todos E até a próxima